Era um final de semana, dia 2 de setembro, quando as imagens do fogo destruindo o Museu Nacional do Rio de Janeiro e sua história foram mudando a paisagem daquela noite de domingo que terminou mais triste e mais pobre. Mas a perda não paralisou. Uniu funcionários, técnicos e especialistas que iniciaram um minucioso trabalho pela recuperação do que restou do incêndio. E hoje, o clima é outro. O Museu Nacional abre ao público a primeira exposição com peças do resgate. Eu tô achando muito interessante. Eu fico muito feliz de poder ver que conseguiram ainda salvar um bom pedaço do acervo. É um resgate da história também, né, do Brasil. Eu acho que a parte de paleontologia é muito interessante. Ver objetos que foram usados por pessoas há muito tempo atrás é muito emocionante. Cada peça resume em si o resgate. Mais do que a emoção trazida pela arte, a exposição retrata esse sentimento de reconstrução, desse novo início que já conta com a ajuda do governo federal, mas que todos podem participar. Essa ajuda do governo federal tem vindo. Mais do que trazer o público para ver as maravilhas que nós temos no museu, é tentar mostrá-los que eles podem participar dessa importante tarefa que é a reconstrução da instituição. O Museu Nacional vive. A exposição foi aberta hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio de Janeiro. São 180 itens. 103 resgatados das cinzas, inteiros ou parcialmente danificados. Insetos, animais, crânios e rochas em séculos de história. O crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, sobreviveu. A nossa alegria em receber este trabalho, esta exposição aqui, que ela é, na verdade, a consequência de um trabalho feito com tanto carinho, também de uma forma técnica muito impressionante. O nome da exposição, que pode ser visitada até o dia 29 de abril, traz em si o novo capítulo desta história. A Arqueologia do Resgate, Museu Nacional, vive. Música Música Música